Bom dia, eu quero saber mais uma coisa na reforma ação feita por uma tribunal e que são possíveis traves de Lutro Quinto e a Prefeitura da Cidade do Tempo Moral, no interior do Rio de Janeiro. Segunda ação, a segunda do prefeito da Contra é com uma vinculante número 13 do Supremo Tribunal Popular, que grava o nefotismo, que a contratação de saídas até o Tecidão nos levam dos três poderes. A advogada alegra ainda que as contratações falam os princípios da impessoalidade e da moralidade, causando perjuízo ao horário. Ela perde o atalamento imediato dos 40, do tempo e ainda do crescimento dos valores recebidos. Condivando a hora que o prefeito Jorge Sintiotti, ganhou dois dias para assumir o cargo da Secretaria de Saúde e de Desenvolvimento e Próximo de Trabalho e Venda. Ele também teria nomeado o Cedrinho para a Secretaria de Lebras e a Intraestrutura, mas de um, como secretário de governo. A autora informa também que, em junho deste ano, tendiam informações da Prefeitura do Porto Moral e cópias e documentos relativos às remédiações que não foram apresentadas. O Bizarro é uma ação que ganha improbidade administrativa, porque foi violada e livre acesso à informação. O relator da reclamação é ministro dos violões negros.